E a Seleção Brasileira chegou ao Rio no fim da tarde de hoje e quem traz todos os detalhes é o Thiago Carvalho. Olá Yasmin, a Seleção Brasileira desembarcou no Rio de Janeiro após vencer a Venezuela por 3 a 0 na estreia da Copa América jogando em Brasília no estádio Mané Garrincha. Na manhã desta segunda os atletas treinaram em Brasília antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Agora a delegação permanece na Granja Comari até a próxima quarta-feira. Pela segunda rodada da Copa América o Brasil enfrenta o Peru aqui no estádio Nilton Santos quinta-feira às 9 horas da noite.